Olá pessoal! Bem, a AMD anunciou recentemente que a API dela, o Mentor, está na sua fase beta final, está terminando os ajustes dele e será uma plataforma aberta para quem tem NVIDIA também e para quem usa processadores Intel também. Só que resta saber se a NVIDIA vai ter interesse, se a Intel vai ter interesse de utilizar o Mentor para suas placas e APUs. É interessante sim a tecnologia do Mentor e é mais do que interessante quem utiliza as placas NVIDIA também usufruírem desse recurso, igual é o ThressFX, que é aquele cabelo da Lara no Tomb Raider, que é um recurso criado pela AMD, mas permitido para ser utilizado com placas de vídeo da NVIDIA também. O mercado tem que trabalhar dessa forma, unificando, criando novas tecnologias, mas que funcionem com ambas as placas. Porque é óbvio que é impossível você ficar ali com duas placas no seu equipamento, para poder ter o recurso total. Então assim, vamos ver se a NVIDIA e a Intel vai se interessar na tecnologia do Mentor, mas eu acho um pouco provável, visto que a Microsoft é o principal diferencial do Mentor, a Microsoft pretende fazer também com o seu DirectX 12. Resta saber se ela vai conseguir que isso fique satisfatório. Eu particularmente, o Mentor eu não achei satisfatório até então, pelo menos quase com as placas que eu estou utilizando, mas, obviamente, ainda é um sistema beta, ainda está em trabalho de desenvolvimento. Não podemos criticar um produto que ainda está sendo teste. Quem sofreu com tudo isso foi o Battlefield 4, que foi quem trouxe essa nova API. Mas, se não fosse um jogo de tão grande o peso no mercado como um Battlefield, é claro que a API não teria chegado ao nível que chegou. Certo? Então, só nos resta esperar e ver o que vai dar. Ok? Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido o vídeo. Clique em gostei, compartilhar e assista o nosso canal. Tchau. Tchau. Tchau.